PEDALANDO! PEDALANDO! Terça-feira, 10 de dezembro de 2019, nos estudos da Liberdade FM, o nosso amigo Maicon Hugo, da SH Bikes. Bom dia, Maicon! Bom dia, Dani, bom dia aos ouvintes da rádio Liberdade. Tudo tranquilo? Tudo bem. Já nos preparativos, né? Sim, agora é só preparativo e laço. Vocês colocam laço nas bicicletas? Coloca laço, tá? Tem que ter o laçinho, né? É um presente. E quem que faz os laços? É aqueles plantinhos, né? É só colocar ali, só pra deixar mais bonitinho. Legal. Pra ver que é um presente mesmo, né? Agora, Maicon, eu vi no Instagram que o Papai Noel já deu uma passada lá na SH. O que ele foi fazer lá? Ah, já baixou as rena lá, né? Pra conferir, ó, como é que tá os preparativos das bicicletas aí que eu quero entregar, né? Ah, ele foi inspecionar? É, foi inspecionar. Então, já pra conferir como é que tá os agendamentos, né? Das bikes ali. Organizar tudo, né? Organizando, isso aí. Então, parece que chegou mais opção ainda de bikes lá na SH Bikes. O Papai Noel ficou contente. Conta pra gente um pouco dessas novidades. Isso, chegou mais alguns modelos de bikes infantil, né? Aquelas Aro 16, várias cores feminina, masculina. Que cores, Maicon? Rosa, branco com vermelho, dominho-aranha, né? Que a criançada gosta bastante. Azul. Roxo com rosa, azulzinho, muito legal. As cores bem bonitas, né? É, e aí pro pessoal, então, se programar, né, Dani? O quanto antes aí, pra já reservar a sua bike pro Papai Noel entregar, então, no dia 24, né? Pois é, ele entrega já na véspera ali do Natal, dia 24, vai de caminhonetinha, tudo seguro. Dia 24 na parte da tarde. Vamos fazer, então, as entregas aí. Legal. Agora, além dessas bicicletas pequenininhas aí, pras crianças menores, também tem aquela que é sucesso, que são as Vikings, né? Isso, as Vikings são um sucesso aí da criançada, já é um pouquinho mais... E quem ia voltar a ser criança só pra ter uma vida? É, as cores são muito chamativas, né? São as cores bem legais. A cada ano eles inovam, assim, nas cores das bicicletas, né? E a criançada gosta demais, né? Então, ali, 8, 9, 10, 12 anos, as faixas etárias aí gostam demais mesmo. E super coloridas, neon, tem pra menino, tem pra menina, é muito legal. E já estamos nas montagens aí de mais Vikings, né? Então, aí, dá pra ter um ótimo presente aí pro Natal. Quem quiser acertar, acertar no presente, mas na mosca, assim. Essa é na mosca. Essa daí não tem erro, sem erro, 100% sem erro. Essa pode escolher sem medo nenhum, que a criança vai adorando. Vai, tranquilo. Certeza. Agora, pra criança que é um pouco maior, que já tem condições de pedalar na bicicleta grandona, também tem super bicicletas legais ali, com um preço bacana, né? Isso, criança ali de 13, 15 anos, né? Mais ou menos. Tem a Zara 29, GTA, num valor muito bom, um valor especial mesmo de Natal aí. Então, um ótimo presente também, presenteando aí pra já começar a pedalar, ir pra escola e tal. E dá pra dar uma entrada e parcelar o resto. Exatamente. Dá uma entrada, parcelamos um boleto, cartão de crédito. Então, como ficar melhor aí pro cliente. Legal. Então, fica a dica. O Papai Noel já inspecionou a SH Bikes, já deixou tudo agendado. Opção não falta. Então, se você tá afim realmente de acertar na mosca, assim, o presente, passa lá na SH Bikes que vai dar tudo certo. Ô, Maicon, e o Vida de Biker no canal OFF continua? Continua. Então, todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, no canal OFF. Continua aí o Vida de Biker, que é aí um reality show com o Henrique Avancinho, né? Durante a temporada dele. Então, continua ali na Copa do Mundo, né? Do mountain bike desse ano ali que ele fez. Então, tem vários capítulos ainda pra acontecer aí. Muito bacana. Quem quiser acompanhar, então, no canal OFF, o Vida de Biker, todas as quintas-feiras, a programação... Depois tem os reprises, né? Mas é às nove e meia, né? Nove e meia da noite, canal OFF. Ô, Maicon, e lá na SH Bikes, tá tendo algum horário diferenciado, assim, de atendimento ou é até às dezoito mesmo? Como é que tá? Por enquanto, até às dezoito ainda, né? Oito horas até o meio-dia, uma e meia às seis da tarde. E na semana que antecede o Natal aí, vamos ter que fazer um horário aí diferenciado, especial também, né? É, porque às vezes o pessoal trabalha o dia inteiro, né? Também não tem esse tempinho pra dar uma escapada, né? Isso. E outra também que o pessoal pode conversar com a gente aí e fala, ó, aguarda um pouquinho aí pra gente ver alguma bike também, sem problemas, né? Legal. Pode ligar ou também falar ali pelo Instagram que eles estão sempre online. Exatamente. Beleza? Então, Maicon. Valeu, Dani. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Até terça que vem. Até. Tchau, tchau.